é bom o que que eu tô falando aqui pessoal é em disputa de mercado você disputar o mercado e garantir o seu mercado tá bom não é somente em como você ganhar dinheiro vendendo um espetinho de batata proposta aqui com o rafael ora não é mais essa tem um monte de gente que vai ficar falando de propósito você ganha um dinheirinho vem ganhar tantos mil todo mês não é isso também mas a ideia é você implementar em um negócio para você definir o seu mercado você ganhou uma fatia também desse mercado tá bom não só vendendo um espetinho de batata mas você trazer uma inovação porque isso é um fator fundamental para o processo de da montagem de uma batataria para que a batataria realmente tem sucesso esses são processos fundamentais isso se aplica é não só a batataria isso se aplica é a área de alta tecnologia ou em negócios mais simples também não quer dizer que é só porque não é um negócio pequenininho tem que fazer esse monte de coisa não isso se aplica desde uma barraquinha até o mais alto escalão aí dos grandes negócios tá bom como mas especialmente nosso foco aqui é você implementar isso aí na sua comercialização da venda dos seus espetinhos de batata bom então assim como eu disse anteriormente a boa notícia para quem vai ganhar dinheiro com o espiral é que em termos de dinheiro de investimento você não vai precisar de expor de muito dinheiro para poder começar beleza esse é um ponto super positivo aí tá então vamos falar em dinheiro para montar esse negócio ó eu vou dar a média tá a média a esse valor tá certinho é isso mesmo não é média porque eu existem centenas de variações é um tamanho do equipamento se é para loja se é para você trabalhar em casa se é para barraquinha se é para o food truck se você vai trabalhar na tecnologia elétrica se vai trabalhar na tecnologia gás então tudo isso tem variações eu vou dar um preço médio que você consegue começar com esse projeto aí tá bom então o valor a ser investido aí para dar início as atividades ele oscila na faixa de mil e quinhentos a três mil e quinhentos reais aí para trabalhar com batata espiral dá para começar com menos rafael dá para começar com menos tá agora tô falando de um projeto profissional eu tô falando de um projeto top de linha e quem quem quer ganhar dinheiro mesmo quer fazer uma semana você tem o dinheiro de volta que você tem capacidade de produção e consegue atender todas aquelas oito opções que eu acabei de falar para você implementar no seu negócio tá então com esse valor que você pode comprar a matéria-prima para fazer as batatas você consegue comprar um fritador não uma fritadeira nenhum tá você consegue comprar ainda um fritador é um cortador e às vezes até uma barraquinha bem simples é que dá para você começar então é facilita o preparo para com esse investimento aí você consegue ter uma barraquinha mais simples e trabalhando profissionalmente com essa média de valor que eu falei para vocês vocês conseguem ativar todas as oito opções que eu citei aqui anteriormente tá bom então se compararmos aí o capital que é necessário você investir inicialmente para que você possa montar o seu próprio negócio de batata espiral você vai ver que essa é uma opção de negócio que apresenta então uma grande vantagem em termos de capital para você começar tá bom para começar tá então 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 Tchau, tchau.